E agora a gente fala da novela da contratação da nova empresa de transporte coletivo de Presidente Prudente que ganhou mais um capítulo ontem à noite. Isso porque a Prefeitura inabilitou todas as empresas concorrentes na licitação. De acordo com a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Presidente Prudente, a decisão foi tomada porque documentos estavam em desacordo com o edital, sendo assim as duas empresas e o consórcio formado por outras 57 companhias que disputam a licitação do transporte coletivo na cidade foram inabilitadas. A análise da documentação durou a semana inteira e foram analisados apontamentos das concorrentes quanto a possíveis irregularidades entre as empresas. A partir da publicação da decisão, as companhias participantes no processo têm cinco dias úteis para entrar com o recurso. O contrato para operar o transporte coletivo de Presidente Prudente está avaliado em mais de R$ 420 milhões, com duração de 10 anos.